Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no Ball Blade Pra jogarmos e galera, olha só, eu tive a minha primeira vitória e vocês podem ver que eu tava com 15 kills aqui ó Então eu não precisei matar muito, eu fui entrar pra dar uma brincada e na primeira partida que eu voltei, ganhei E aí eu falei, tá bom né, tá bom E daí eu entendi como que a gente mira pra outras pessoas galera A bola vai pro jogador que a gente apertar mais próximo do mouse, saca só Cliquei pra cá, ele vai pra lá e você consegue ver em quem que tá a bola Porque fica uma borda branca em volta da pessoa, tá Eu geralmente gosto de jogar no Shift né Mas no Shift ele é meio ruim pra você tipo assim, mirar numa pessoa Então a gente, eu tô tentando acostumar a jogar sem tá no Shift E aí as vezes eu intercalo né Ó, mirei pra lá e tal Agora se eu tiver no Shift parece que não funciona cara Ó Funciona, mas as vezes, mas parece que não funciona né Eu disse certo, parece Ó, tem que tomar cuidado, o pessoal é traiçoeiro cara Tá vindo em mim Tá vindo em mim Safado né Safado Quero jogar pro outro lá ó Ó Não, mano eu tinha clicado antes já Porque eu achei que aquela bola ia vir em mim Foi no outro Mas vamos lá Eu matei alguém, não matei ninguém Gente, eu não sei porquê Mas é uma dificuldade pra eu conseguir matar o pessoal gente Tipo assim, a galera não morre pra mim Morre pros outros Mas pra mim não E as missões Eu teve uma missão que eu terminei Uma missão diária Que era essa aqui De devolver 60 vezes a bola Alguma coisa assim Eu tenho que mate 20 e ganhe 10 partidas Então tipo assim Eu não sei não galera Talvez eu tenha que começar A tipo assim Recrutar uma galera Pra jogar só Tipo assim 5 pessoas na mesma sala Só pra eu ficar farmando Sabe Será que a galera toparia fazer isso aí? Seria bom né Seria bom Quem sabe Quem sabe E aí eu consigo ficar farmando Pra daí talvez eu comprar Os outros poderes né Seria interessante Eu posso ver se eu chamo os membros Do canal principal Os membros Do Do discord galera Do discord tá Safado Beleza Vou levar aqui pra direita Aqui ó Matei As vezes funciona né Esse cara tem que me matar Safado Morreu Esse cara aqui Tá querendo me matar Tô vendo o que ele quer fazer Ele achou que eu ia devolver A bola pra ele Vocês viram que ele apertou antes Mas a bola não foi né Matou Esse daqui vai em mim Daqui a pouco vai em mim Nossa eu apertei Porque vai que esse cara Levasse a bola pra mim Ó o cara ficou invisível Cara Opa não tá em mim Eu ainda não entendo Esses poderes galera Eu ainda não entendo Esses poderes tá Tem a galera aqui Que joga bem pra caramba Ó 465 vitórias 229 222 Então tem uma galera Aqui que joga bem Entendeu E ó O cara percebeu Que eu Que eu tenho O certificado ali Agora que eu vi essa recompensa Aqui ó De tempo Já reivindiquei Consigo pegar alguma coisa Aqui e eu posso pôr código Também né Ixi O cara Ih Google aqui Ah Bom O cara foi pesquisar O meu nome lá no youtube Lá Stop winning Ixi O cara que Aparentemente É um cara ali Que toda hora Ele tá ganhando Vamos lá Pelo menos assim Jogando com esses caras Pode ser que eu aprenda Com mais facilidade Devolve a bola Achei que ia devolver pra mim Ó os cara aqui na cola Tá vendo Os cara Sei lá Por que que faz isso Entendeu Ah Esse cara tá seguindo Ó Ó Tá vendo Vai ficar igual Um idiota Seguindo aqui E aí Vai ficar seguindo Deixa eu ver se a bola Vem em mim Cara Eu não sei Qual que é o momento Que tem que apertar Quando a bola Acontece isso Cara É muito difícil Mano Bom Essa habilidade Que eu tô usando aqui Galera Eu não sei se é muito boa Não tá Corra diretamente Esse aqui é um super salto Isso aqui seria bacana Mas pra eu formar Eu vou ter que matar a galera Eu queria pelo menos Ganhar uma partida Aqui no vídeo Galera Uma partida Eu já tive uma vitória Entendeu Eu fui começar a jogar Falei assim Mano Vou ficar matando uns carinha Pá não sei o que Mas tenho quase certeza Que não vou ganhar Primeira partida Ganhei E aí Depois não ganhei mais Depois eu não ganhei mais E a galera fica ali Matou Eu queria saber Qual que é Qual que é a estratégia Que o pessoal usa Pra Pra jogar Sabe Eu gosto muito De ficar no shift Só que é ruim De você mirar Pra outro lugar É melhor Daí Tipo assim Sair do shift Sabe Shift Eu acho que é muito mais fácil De mirar Mirar não De jogar Mas não De você escolher o alvo Vamos lá 1x1 Olha os caras Os caras estão pertinho Ah não Tem mais um aqui Ganhou E esse cara aqui Esse cara caiu Dá pra cair Como que ele caiu Nossa Dá pra cair Galera Não sabia não Aquele cara ali Na verdade Ele tá no lobby Tá aqui em cima Bom Vamos lá Não foi o mesmo Cara que ganhou Concentração Tá em mim Batei Não Ah Foi o cara lá Do fundo Beleza Tá em mim Fiquei pro cara ali Mas tava longe Né Vai ver pra mim Não vai não Não Beleza Concentração Né gente Mano É que a bola Não volta pra mim Né Numa velocidade dessa Ok Matei Matei Vamos lá Nossa senhora Mas bateu muito Eu não sei Eu não sei Assim Acho que eu já cheguei A ganhar um x1 Desse assim né Mas eu não sei Galera Porque eu aperto rápido Só que Eu acho que É uma questão De sorte mesmo Tá Eu vi gente Comentando Sobre isso aí Eu vi gente Comentando É Até os caras Que tipo assim Faz isso aqui Em um ping baixo Né Jogando com brasileiro E tudo mais Parece que é sorte Então Sei lá Vamos ver Sobrou Sobrou dois Quem que ganhou Ó Esse Mizaki Que ganhou de novo Mano Esse cara é bom Viu Esse cara é bom Talvez Talvez eu não esteja No melhor servidor Eu vou tentar mais um Aqui Qualquer coisa Eu vou trocar De servidor Vai que Eu pegue um servidor Em que o pessoal lá Seja um pouco mais Tranquilo né Daí as vezes Eu posso ter uma chance Maior de ganhar lá Mas Vambora Vambora Nossa O cara morreu Já no Opa Nossa Eu tinha clicado errado Eita Prelo O cara Devolveu O que eu queria Aprender a fazer É o ataque Com a habilidade Galera Vai vir pra mim Isso aí Nossa Sei lá Fiquei vidrado Só esperando Achando que ia vir pra mim Cliquei e não veio Os caras Os caras Estão deixando a bola Muito rápido Matei Pelo menos Mandei pro cara ali Quero ver se vai devolver Acabou matando Lá Virou uma árvore Os caras Querem brigar Bem de perto Matou Não veio pra mim Achei que ia vir pra mim Estava reto pra ele Esse cara tá querendo ficar perto Não Aparentemente não Na verdade Acho que sim Acho que sim Sei lá Ai tá no cuidado Ok Beleza Será que tem jogo Gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Matei Beleza É eu e o cara Será que vai? Tem uma missão Ok Eu acho que ele acabou deixando Eu acho que agora Ele acabou deixando Mas tá aí Minha primeira vitória Minha primeira vitória Em vídeo Galera Ó 353 moedas Tá Deixa nos comentários Galera Vocês querem que eu compre Essa Esse Super salto Aqui ó Aí eu posso deixar pro próximo vídeo E aí sei lá Eu vou tentando trazer vídeos aí Jogando Com cada um Dos poderes Tá É uma ideia É uma O cara roubou a bola de mim Olha que safado O cara roubou a bola de mim Isso aí é muito roubado Viu Eu acho muito roubado Porque inclusive Tipo Principalmente porque eu não sei A A velocidade Que vem a bola Sabe Ó E já cliquei aqui ó Já preparado Já Já tá Já fiquei preparadíssimo Vambora Eu acho que aquele cara Acabou deixando Eu Eu ganhar Viu Porque ele morreu Já no Sei lá Nossa senhora Tomou Vambora Dá pra dar uma brincada Aqui né Vai que eu matava o cara Nunca sou eu que mato Galera Mas daí eu tenho que Aprender Né Umas estratégias Assim Pra eu Fazer uma Uma jogada Em que Seja proposital Matar os caras Vamos ver como é que vai ser Matei ali ó Matei ali Mas aqui foi na disputa mesmo né O cara ele só Errou o negócio Tô pensando aqui Em quem que eu vou jogar Cada um de um lado Cada um de um lado Aqui tá legal hein Morri né Não Eu cliquei achando que a bola ia vir em mim ali Mas não veio não Vamos lá Agora vai ser divertido Agora vai ser legal Cara ele Ele dá o salto Ok Tentei Tipo assim Tô brincando aqui Sabe Só que pra mim Eu tinha apertado o botão Só que eu tinha que ter apertado antes X1 agora É isso aqui é Nossa Veio da Mano Veio de A bola Foi pra cima E como ele desceu Daí a bola Desceu Eu acho que daí nessa Ele não teve tempo de reação Não viu Não sei como que foi Mas vamos lá Será que eu consigo ganhar mais uma Eu quase cheguei na final aqui agora Mas eu fiquei com essa Brincadeira de ficar pulando Eu acho que daí Acabei entregando o jogo Eu acho que de início A gente não precisa ficar Muito procurando Matar o pessoal né Que susto Achei que Mano Se aquele cara rebate a bola Com certeza a bola ia vir em mim Por isso que eu cliquei Entendeu Eu vi que o cara tava do lado Eu já Já fico esperto já Esse cara tentou jogar pra mim Matou Mano Eu caí cara Opa Matei Beleza Ok Achei que ele ia devolver a bola Ok Matei Devolvi a bola ali De um jeito que eu acho que ele não tava esperando Concentração galera Matou Mano Achei que a bola tava mais perto Achei que Você não sabia que ela ia vir devagar Mas Caramba Eu achei que ele tava mais perto Cara É porque eu fui Olhar Desse jeito Assim pro lado E aí É Eu não vi aonde ela tava Ai mano Mais uma vitória Vai Acho que mais uma vitória Deve dar Concentração Concentração Acho que no começo Eu vou jogando com o shift E depois eu vou Mudando É porque eu tenho que usar o shift Aqui travado Pra eu usar minha habilidade no botão direito Pra eu não precisar apertar aqui Só que quando eu tenho que mexer o mouse assim Mexer a câmera na verdade Daí eu tenho que Eu tenho que Apertar aqui O botão direito Ele não Ele não usa habilidade Vai resolver pra mim Ó Resolveu brigar Mano a mano ali Vambora Em mim Olha Ainda bem que o cara Roubou a bola Ainda bem que roubou a bola Porque eu errei Totalmente o tempo Achei que ia vir mais rápido Nossa Achei que ia vir pra mim Essa daqui Matou Acho que se essa bola Tivesse vindo pra mim Eu teria morrido Achei que ia vir em mim Começou a olhar pra trás Matou Nossa Não foi pra ele É isso que é estranho Matei Aqui eu achei que ia matar mesmo Tem mais alguém escondido Matei Joguei pra direita Joguei pra esquerda Ok Agora vai ser uma briga legal Aqui ó Não vai em mim Matou E agora Como que vai ser Cara como 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 Será que ele aperta o botão esquerdo E F ao mesmo tempo Tipo Fica apertando desse jeito Ou é sorte mesmo Cara Sei lá Pra mim Pra mim aqui dali É só sorte Só Aquele duelo ali Chega assim ó E fica apertando Que nem maluco Pra mim é o que faz sentido Sabe Pra mim é o que faz sentido Queria matar esse cara aqui Até roubaram a bola Vambora Olha O cara tava chegando perto de mim ali Só achei que Que ele ia tentar jogar Jogar a bola pra trás Ai Tentei mandar pra esse cara Tava perto Mano Pior que eu sabia que ele ia fazer isso Você acredita? Eu sabia que ele ia fazer isso Mas galera Ó 490 moedas Eu acho que já tá legal Tá? Tô aprendendo Vou treinando Aos poucos Tá? Mas é isso Matei 25 Ganhei 2 Tá um pouco complicado Mas ó Quero saber de vocês Vocês querem que eu compre Essas habilidades aqui ó Vocês querem que eu melhore Como é que vai ser? Eu posso comprar o super salto Aqui ó De 300 E aí eu posso jogar na próxima No próximo vídeo Ou eu posso comprar A plataforma de 450 E aí Mano O problema é que depois É muita moeda né Ó 5 mil Até aqui ó 5 mil E esses aqui Daí depois é tudo Com pack E giro né Então quero saber De vocês Beleza? O que vocês querem Que eu tente trazer aqui Do Ball Blaze Ball Ball Blaze Já não lembro o nome É E os conteúdos Que vocês querem que eu traga Beleza? Então galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu um abraço do Eric Falou